Poxa, Bárbara, como é que eu vou deixar de ter medo de que aquilo não dê certo? Como é que eu vou deixar de ter expectativa do outro? Bom, eu já entendi que ter expectativa do outro, que ter medo de falhar, faz com que eu trave a minha vida. Eu já entendi isso. Eu quero colaborar pra que minha vida fique destravada. Eu quero sair do medo, eu quero sair do excesso de expectativa, eu quero sair do controle. Bárbara, como é que eu faço? Porque eu tô tentando, tento algumas técnicas de relaxamento, tento me positivar, tento falar, não precisa se preocupar com o que os outros pensam. Tento fazer isso tudo, mas não consigo, ainda tá sendo muito difícil. Então eu vou falar com vocês aqui, gente, que você precisa entrar no estado de abundância. Qual que é o estado de abundância? Imagina que você é uma pessoa que tá com um problema financeiro, tá? Então você não tá conseguindo sair daqui, não tá conseguindo fazer dinheiro suficiente, tá? E imagina agora, entra dentro de você, você vai usar a sua cabeça ao seu favor. Porque até agora você usou a sua cabeça só pra te criticar, pra te condenar, pra ficar abrindo aquelas janelas loucas e ficar mais afobada ainda pra resolver seu problema. Agora você vai usar a sua cabeça pra imaginar. E através dessa imaginação você vai sentir que você é uma pessoa rica. Você tem tudo o que você precisa na sua vida. Você tem uma casa grande, confortável, gostosa. Você tem o carro melhor que você quer. Você tem dinheiro pra ter o que você quer. E você não precisa se preocupar. Imagina que você é uma pessoa que tá com medo de falhar. Com medo de não ter sucesso na sua vida. E você quer que seus pais tenham orgulho de você. Você quer que seus filhos tenham orgulho de você. Mas você é uma pessoa que se sente um pouco fracassada. Então, você, né, principalmente com cônjuge também, você quer, enfim, se sentir bem sucedido. Imagina então que agora, que seu problema é esse. Imagine que você tem todo o sucesso do mundo. Você tem reconhecimento, você tem aplauso, você é bem recebido nos lugares, né? Não de forma real, mas você é bem recebido nos lugares, as pessoas reconhecem a qualidade do seu trabalho. Muitas pessoas valorizam o que você faz. Você se sente preenchido com sucesso. Imagina isso. E agora, imagina que se você tem um problema no amor, Se você tem aquela brigaiada com seu namorado, É legal ver os outros vídeos que a gente falou disso. Ou se você não tem um namorado que tem dificuldade de arrumar um parceiro, uma parceira. Se seu problema é na vida afetiva, Pensa agora que você tem o homem que você quer. Você tem a mulher que você quer. Carinhoso, afetuoso, no caso dos homens, uma mulher carinhosa, afetuosa, que te deseja sexualmente. Imagina tudo de bom no seu amor. Você já tem, se coloca como se você já tivesse. E não me venha falar, Bárbara, mas é difícil imaginar. Porque eu sei que você imagina os piores cenários pra você. Então imagina os melhores e coloca no sentir. Sente. Agora eu pergunto pra você. Se você é essa pessoa que não precisa se esforçar pra provar nada pra ninguém. Que não precisa se matar de crítica pra ter um amor verdadeiro. Não precisa sair correndo pra fazer dinheiro porque você já tem tudo. Você já se colocou nessa postura. O que você faria? Você ficaria se criticando, se cobrando? Você não precisa. Você já tem aquilo que você quer. Então respira essa sensação de abundância. Respira essa sensação de já ter o que você quer. E sente. O que você faria agora? Qual que é a sua vontade? Qual que é a sua necessidade? Ah, Bárbara, eu deitaria numa rede. Eu iria pra praia. Eu descansaria. Ou eu continuaria fazendo minhas coisas. Na minha empresa super bem sucedida. Eu trabalharia mais com mais vontade. Se eu tivesse um amor carinhoso e bem sexualmente. E uma paixão gostosa. Mas também um companheiro. Poxa, eu me soltaria. Eu não ficaria me criticando, me cobrando. Então, gente. Eu falo com vocês o seguinte. Tem pessoas que nasceram na favela. E a palavra favela mesmo. Não é comunidade, gente. Nasceu na favela. Sem saneamento. Aquela coisa toda que constitui uma favela. E essa pessoa. Ou porque ela foi tratada assim pela mãe. Pelo pai. Ou porque ela viu em algum lugar. Ou porque o espírito dela é assim. Ela se sente agraciada pela vida. Ela se sente abençoada. Poxa, mas ela mora num barraco de papelão. Sim. Mas ela se sente agraciada. Pô. Ela se sente forte. Ela se sente saudável. Ela se sente jovem, gente. Isso é sensorial. E aí, essa pessoa a partir daí. Vamos supor que ela comece a trabalhar puxando o carrinho de papelão na rua. E depois ela já começa a conseguir uns contatos. Porque ela é alegre. Ela é ela mesmo. Ela começa a trabalhar no SEASA. E depois ela faz um cursinho, como é que chama? Supletivo. E aí, ela faz faculdade. E ela monta empresa. E tudo mais acontece na vida dessa pessoa. Enquanto uma outra pessoa que nasceu em berço de ouro. Que tem tudo, né? Essa pessoa se sente deprimida. Essa pessoa tá à base de citalopran, floxetina, rivotrina. Por quê? Porque ela sente que ela não tem nada na vida. Ah, eu tenho um monte de sapato. Eu tenho um monte de bolsa. Eu posso ter tudo que eu quero. Mas amor, eu não consigo ter. Afeto, eu não consigo ter. Eu não sei. Eu me sinto angustiada. Eu me sinto vazia. Porque essa pessoa se cobra. Se critica. Ela não sente que só dela existir. Só dela ser ela mesma. Ela já é agraciada pela vida. A vida aplaude. Isso mesmo. Vai. Vai sendo você. Ela não consegue sentir isso. Ela sente o oposto. E também tem gente na favela que se sente amaldiçoado. E gente em berço de ouro que se sente agraciado. Depende muito, né, gente? Pessoas que não tem as pernas e são aqueles atletas de corrida, né? Na cadeira de rodas. Enfim, tem de tudo. E tem você aí na sua vida mediana que não é nem rico, não é nem pobre. Mas tá com algumas dificuldades. Que tem um amor, mas gostaria que ele fosse melhor. Tem essas pessoas na vida mediana. E pra você e pra todo mundo eu falo o seguinte. Começa a partir do sentir. Poxa, Bárbara, como é que eu vou me sentir agraciada, abençoada se eu tô com esse problema? Se eu tô com essa situação? Eu tô com essa questão, Bárbara? Você tem de tudo na sua vida? O que você tá falando? E eu falo assim, gente, você não sabe. Cada um tá passando por uma situação, né? E às vezes a gente vê uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem de tudo, essa pessoa, por ela ter isso, isso e isso e aquilo na vida dela, é claro que ela é feliz. E aí você não sabe que é exatamente o contrário. É por ela ser feliz, é por ela se sentir agraciada que ela tem isso e isso e aquilo na vida dela. Então, gente, pra destravar a sua vida, você tem que entrar no estado de abundância. E como eu costumo falar, não é blá 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 esotérico. É uma coisa real, né? Então, o que acontece? Pra você conseguir entrar nesse estado de abundância, você tem que sair da cabeça. Toda vez que você começar a se sentir, poxa, respirar fundo e se sentir, eu tenho esse corpo que me sustenta. Ah, mas eu tô gorda. Isso foi a cabeça que falou. Releva. Eu tenho esse corpo que me sustenta. Ah, mas eu tô com a doença tal, eu não tô saudável. Você vai trabalhar isso, você já tá trabalhando, releva. Ah, então eu tenho esse corpo que me sustenta, eu tenho essa casa maravilhosa. Mas é um apartamento pequeno, no meio de um lugar poluído. Releva. Gente, isso é sua cabeça. A sua cabeça foi feita, foi treinada durante a vida toda para te criticar, te cobrar e te colocar pra baixo. E você acredita que isso é realidade, que você é realista. E aí, o que acontece? Você quer conquistar uma coisa na sua vida. Você quer ter dinheiro, quer ter sucesso no amor, quer ter saúde. Seja o que for, quer ter harmonia familiar, quer ter uma casa melhor, mas você fica... Mas não tem como. É impossível. E eu já falei no outro vídeo com o Abraham Hicks, que eu gosto demais, fala o quê, né? Que é o da lei da atração. Ele fala o quê nas palestras dele? Ele fala, olha, você fica batendo o tambor, batendo o drama do... Eu não tenho, mas eu quero. Eu não tenho, mas eu quero. Gente, se você quer, você quer. Não tem como você ficar mandando mensagens, signos contraditórios para o seu corpo, para as suas sensações. Você tem que lembrar que você é um ser sensorial e é que a sua mente é imaginativa. Então, eu vou dar mais um exemplo. Uma pessoa que no namoro, no relacionamento, esse cara, esse homem que eu atendi, ele falava o seguinte, Olha, eu tenho uma mulher linda que me ama e tudo, mas eu vivo com a sensação de que eu sou inferior a ela. Eu vivo com a sensação de que tem alguma coisa errada. Ela deve estar me traindo, sabe? Mesmo que não for com outro cara, ela deve... Ela não gosta tanto de mim, assim. Ela está comigo por algum outro motivo. Eu não sei o que é. E essa pessoa não estava conseguindo sentir o amor da parceira. A parceira depois veio fazer o atendimento comigo e falou o seguinte, Bárbara, eu amo ele demais. E é muito difícil para mim porque tudo que eu faço, ele olha e para ele é pouco. Ele me critica, ele me condena e logo depois ele vem pedir desculpa. Ele fala, não sei porque eu fiz aquilo. E aí a gente foi trabalhando com essa pessoa, com ele, e a gente foi vendo que ele estava com uma baixa autoestima muito grande. Então, quando a parceira vinha alegre, vinha com um presente, porque ela é uma mulher muito alegre. Ela vinha muito alegre, vinha com um presente, vinha com um beijo. Ele sentia mal. Incrível, né? Mas ele sentia mal. Ele sentia um aperto no coração de tipo, não, sabe? Tem alguma coisa errada aí. Para com isso. O que você está querendo, sabe? E ele gosta dela também, estava com essa dificuldade. Então, a baixa autoestima dele estava tão grande, que ele bloqueava de sentir o amor. E isso acontece com todo mundo em algum nível. Repare se isso está acontecendo com você também. Poxa, eu quero ter um namorado, eu quero ter uma namorada, eu quero que minha vida afetiva deslanche. Mas você está sendo excessivamente crítico com quem você ama? Se você está sendo crítico com quem você ama, a ponto de quando a pessoa faz uma coisa boa, você desconfia. Quando a pessoa fica um pouco mais para lá, você desconfia. Enfim, essa outra pessoa fica sem saída também. O que eu vou fazer para agradar se tudo que eu faço está errado? É porque você se cobra tanto, se critica tanto, que você aprendeu a fazer isso com você diariamente, você vai acabar jogando para o outro também. Você está tão desconfortável com você, que você vai jogar esse desconforto para o outro. Principalmente se uma pessoa aparecer na sua vida e essa pessoa estiver confortável, bem com ela, vai doer em você. Porque você está sentindo muita falta daquilo em você. Você não vai conseguir ver aquilo no parceiro, ainda mais em uma pessoa que você gosta. E sem se sentir desconfortável, tá? Então, é o seguinte, gente. Vamos sair da cabeça. Vamos entender que a cabeça serve para imaginar, tá? Ela cria, ela imagina. Mas o que sente a realidade é o corpo e é o sensorial, é o energético. Então, se você quer saber o que você deve fazer, se você está confuso na sua vida, saia da cabeça, respira, volta para si, né? Porque a partir daí, a partir de parar de pensar, vão vir ideias, vão vir insights, vão vir coisas maravilhosas para que você coloque em prática. E você vai parar realmente de ficar rodando aquele disco eterno, sabe? Ai, o que o meu parceiro fez? Ai, como é que eu devo fazer? Ai, ele não me ligou. Ou então, ai, é difícil nessa idade ter alguém. Ou, ai, sabe? Você vai parar de ter isso, tanto na vida afetiva, quanto no profissional. Ai, eu nunca vou ter sucesso. Só tem sucesso pessoas que são muito bonitas. Só tem sucesso pessoas que têm MBA. E eu nunca vou ter sucesso, porque eu já passei da idade. Ou porque eu não tive oportunidade na minha vida. Blá, 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 blá. Isso é só a sua cabeça. Isso é imaginação. Quando você faz isso, você está saindo da realidade. Você está, ó, se afastando do real. Entende? Então, gente, eu desejo que você volte para si, faça esse mergulho consigo. E realmente se libere de tudo que te aprisiona. Se libere de tudo que está fazendo com que você trave a sua vida. Não esquece isso, gente. A realidade está no seu sentir. Está no seu sensório. E na cabeça só tem imaginação. Quando você quer quebrar um hábito negativo, você tem que parar de pensar. Não, mas eu quero comer aquele pudim inteiro que está na geladeira. Ah, mas eu não devia, gente, porque eu já estou gordo. Quanto mais você pensa, mais o pudim vai ficar desse tamanho. Você vai ficar desse. E você vai ser vampirizada pelo pudim. Então, as coisas vão ficar, vão tomar uma proporção muito maior. É o que eu falei no início. A nossa psicologia fala que você tem que ficar sondando as coisas. Mas quanto mais você sonda com a mente, né? Mais afastado de si você fica, maior a situação fica. Entenderam, gente? Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque ele ficou muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, mandem pra mim. Escrevam os comentários. Eu estou adorando receber o feedback de vocês. Porque assim eu estou tendo cada vez mais conteúdo pra fazer vídeos de qualidade. Que realmente ajudem, né? A destravar a vida. Entrar no modo de abundância e fluidez. Seja no amor, nas finanças, na família, na saúde, na prosperidade. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.